Hoje nós vamos aprender a fazer um cupim assado. Bom, esse cupim tem 1,2 kg. Nós vamos temperar esse cupim com alho. Esse é um alho triturado com um pouquinho de cuminho, sal, pimenta do reino, tá? E nós vamos temperar com isso o vinagre e shoyu. Primeiro você vai passar um vinagre na carne. Vamos jogar o vinagre aqui na mão. Vou deixar um pouquinho aqui reservado e vou colocar vinagre e shoyu. E vamos injetar com esse injetor de temperos que você encontra em qualquer loja de material mularte. E vamos injetar na carne. O bom é você temperar ele de um dia para o outro. O cupim é uma carne bem dura. Depois que o seu cupim estiver bem temperado, você vai colocar um papel filme. E vamos deixar na geladeira de um dia para o outro, por 24 horas. Depois de 24 horas, nós vamos colocar o cupim para selar e cozinhar numa panela de pressão. Se ele tiver pouca gordura, você pode passar margarina para selar, fritar o cupim antes de cozinhar. Vamos deixar o cupim selar. Vá virando com o garfo para que todos os lados fiquem bem fritinho, bem dourado. Depois que ele estiver bem selado, nós vamos acrescentar o restinho do tempero e um pouco de água. Se a sua panela de pressão for uma panela de pressão comum, você tem que colocar um pouco mais de água e ir olhando. Mas se for a panela elétrica, ela não solta muita água. Ela não evapora muita água. Então vamos acrescentar a água, o tempero. Não precisa cobrir a carne, porque ela vai cozinhar no vapor da pressão. Vamos tampar. E deixar na pressão por uma hora e meia. Depois que cozinhar por uma hora e meia, na panela de pressão, você vai retirar e vai colocar no forno para dourar. Eu vou deixar, né? Vai até dourar. Eu botei 10 minutos a 200 graus. Aqui está nosso cupim. Maravilhoso. Esse cupim é igual de churrascaria. Macio, ó gente. Macio, macio. E fica igual aquele cupim de churrascaria. Maravilhoso. Tá aí, gente. Nosso cupim. Maravilhoso. Nós vamos servir com vinagrete. Molho campanha, né? E uma farofa de cebola. Que eu já ensinei para vocês a receita lá no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas e compartilhe. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima.